Música Oi gente, meu nome é Leonardo de Mônio, estou aqui para a Apoio por 10-10 E eu sou um homem, mas um homem é grande Como elas, a gente traz sempre você, mas eu me sinto um homem Enquanto homem, nós estamos com a luta contra o machismo Contra o desconfiança, contra a corporia E completamente dentro da parada LGBT Veja só, você que é LGBT também Não se sinta acuado Não se sinta acuado com homofobia Não se sinta menos gente do que qualquer pessoa nesse mundo Isso é tão gente do que qualquer pessoa Não se sinta acuado dentro do bar Não se sinta acuado dentro da sua família Dentro da sua escola, dentro da sua estabeleção de saúde Nós, qualquer pessoa hétero, gay, lésbica, trans Todos nós temos direitos Há direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição Nós temos que frequentar qualquer lugar Sem sermos maltratados Sem a gente ser considerado como menos digno Nós temos dignidade Se sintam contemplados Se vocês sofrerem homofobia Vão no centro de referência Vão na delegacia para esta queixa Se sintam gente como qualquer pessoa Nós, homens trans, estamos aqui na luta Para apoiar as lésbicas e as mulheres Lésbicas e bissexuais Desde Recife, desde Pernambuco Obrigado, gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.